Oi, oi, oi Putaria é quem? Oi, não tem como proibir Ela gosta ver, não tem como proibir Ela gosta ver, ela quer mamar Então deixa ela, quer mamar Deixa ela passar na língua Na ponta do pau mais sexy Catriz de novela, ela quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela passar na língua Na ponta do pau mais sexy Vai segurando, ó Eu cheio de sono, ela brotou Por debaixo da coberta Cheio de sono, ela brotou Por debaixo da coberta Ela quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela Passando a língua Na ponta do pau mais sexy Catriz de novela, ela quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela passar na língua Na ponta do pau mais sexy Sabe por quê? Oito horas da manhã Ela quer me beijar Eu até te beijaria Mas nós acabamos de acordar E tu dá com bafo de caniça E tu dá com bafo de caniça Só minha mama vai, querida 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 Com a língua na ponta do pau Ela faz uma movimentação fodida Só minha mama vai, querida Só minha mama vai, querida Com a língua na ponta do pau Ela faz uma movimentação sinistra Vai segurando Ela fala que é minha amiguinha Mas não quer transar comigo Fala que é minha amiguinha Mas não quer transar comigo É sexy sem compromisso Seque sem compromisso Brota que no papagaio é transadinha de amiga É sexy sem compromisso Seque sem compromisso Brota que no meu QG é transadinha de amiga É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Bota aqui no papagaio, é trozadinha de amigo Vai segurando, tá? É o music na voz, porra Oi, 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 oi Mais ou menos assim, oi, oi Mais uma vez Mais ou menos assim, oi Dizem de mics, porra Oi, 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 oi Fala Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi